Deus não existe. Tem mulheres que parece que Deus estava batendo punheta. Desculpa, 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 não é brincadeira, ignorância, não é só brincar não, cacete, grosseria. Elis Regina era considerada por muitos como a melhor cantora brasileira de todos os tempos. Nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e começou a cantar com 11 anos de idade, no Clube do Guri, na Rádio Farroupilha, apresentado por Ari Rego. Elis era espírita, estudiosa de Allan Kardec, e chegou a psicografar cartas, além de fazer shows beneficentes para instituições sociais. Devido a sua afinidade com a religião, foi convidada a participar de um especial em homenagem a Chico Xavier, cantando a canção No Céu da Vibração, em 1980. Ela não somente estudava a doutrina espírita, como também frequentava um centro espírita e psicografava. Em uma entrevista na TV Cultura, no programa Jogo da Verdade, a cantora Elis Regina...